Ih, gente, dá licença Chega, nação leopoldinense! Ih, está presente a rainha de ramos! No favor, no favor! Agora! É do amor, é da classe, é do talento! Entra em cena, imperatriz! Se tu és pro Lombina, eu sou seu arrequim Imperatriz, és o meu grande amor A vida quis assim, poder te reencontrar E relembrar aquele tempo que passou Se tu és pro Lombina, eu sou seu arrequim Imperatriz, és o meu grande amor A vida quis assim, poder te reencontrar A tua herança jamais se apagou E se a saudade fosse poesia Quem quera reviver aqueles dias O doce subúrbio do compositor Versos asfalto que o destino abraçou Nos ramos, onde brotaram artistas geniais Inspiração de outros carnavais Pra ver o meu povo sorrindo Abrindo, abre a cortina A minha luz ainda reflete na rivalta Se a vida é um enredo que anuncia A fantasia fecha a barucada Pelo velho, peredito, terra do jacarandá Pega no garcete, pega no ganzá Negra e cruz de leutão, a loja da liberdade Chica da Silva, em bravura de Palmaris Vera Cruz e a Santa Cruz A beca de descovidos, a festa do divino Meu rio coloriu, lua cheia do canto ar Cria uma estrelaquia, assim de bater forte O tambor da academia, laraiá Quando o verde é esperança Em cada classe o meu encontra a paz Cortando sonhos em arredorilhas No creio da alegria de tempos atrás Quem era que a vida fosse uma estrela Que ilumina, relucente como a voz do dia Linda feito o canto de um sapiá No meu lugar, de meninos desenhando tanta emoção Facilidade refletida no espelho É a lança de um tal João Se tu és no brilha, eu sou seu arredir Liberatriz, és o meu grande amor A vida quis assim, poder se reencontrar E relembrar aquele tempo que passou Se tu és no brilha, eu sou seu arredir Liberatriz, és o meu grande amor A vida quis assim, poder se reencontrar A tua herança jamais se apagou E se a saudade fosse poesia Quem dera reviver aqueles dias O danço e o suporto do compositor E a sua fonte a faldo do destino abraçou Dos anos, onde brotaram as pistas engeniais Inspiração de outros carnavas Pra ver o meu corpo sorrindo Ai, lindo, há pra continuar A minha luz ainda reflete na ribalta Se a vida é o enredo que anuncia A fantasia desta abatucada Verde, velho, veredinho Gato, jacaradá Gagano, gaseiro Gagano, dançar Tem gritos de Deltão Amor da liberdade Chica da Silva Lembradura de Palmares Era a cruz e a santa cruz A negante descobriu A peça do divino Eu vi o colorio Lua, cheia, do branco Cria uma estelaquia Sim! E bate-pó O tambor da academia Lamanhã Quando o verde é esperança Em cada atraso eu encontro a paz Portando sonhos em alegrias No trem da alegria De tempos atrás Quem dera Que a vida fosse uma estrela que ilumina Reluzente como a luz do dia Linda feito o canto de um sabiá No meu lugar De meninos desenhando tanta emoção Brasilidade refletida no espelho Realiza junto ao sulão Se tu és no pira Eu sou seu arregui Imperatriz És o meu grande amor A vida quis assim Poder te reencontrar E relembrar aquele tempo que passou Se tu és no pira Eu sou seu arregui Imperatriz És o meu grande amor A vida quis assim Poder te reencontrar A tua herança jamais se apagou Se tu és no pira Eu sou seu arregui Imperatriz És o meu grande amor A vida quis assim Poder te reencontrar A tua herança jamais se apagou E relembrar aquele tempo que passou A tua herança jamais se apagou Vai no talento, Imperatriz!